E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu E no vídeo de hoje eu queria mostrar pra vocês aí de fundo um treino meu no cartódromo de Nova Odessa Eu tava correndo lá no que é conhecido como o maior cartódromo do mundo Eu tava treinando na chuva, foi uma delícia, eu adoro pilotar nessas condições Só que não é sobre isso que eu queria falar no vídeo de hoje Eu queria contar um pouquinho pra vocês dos meus planos pra esse meu segundo canal Porque eu tenho o primeiro canal, o primeiro em ordem cronológica, não é ordem de importância né Meu primeiro canal é o meu canal de games que traz também algum conteúdo variado de vez em quando no formato de vlogs E esse canal tá muito bem né, o primeiro canal, tô colocando vídeos todo dia, às vezes dois vídeos por dia Mas o segundo canal, este aqui que é um canal mais voltado pra vlogs, pra coisas mais informais, pra turismo e tudo mais Ele tá um pouquinho abandonado, eu admito Então, no ano de 2013 eu queria dar uma mudada nisso Eu quero ver se eu trago pelo menos um vídeo por semana pra esse segundo canal E eu tenho um grande plano pra ele Eu vou me formar em breve Quando eu me formar, eu vou ter muito tempo livre Porque eu vou viver de um tubo e ponto final Não vou ter que tocar a faculdade em paralelo Então o que eu queria fazer é, quando eu me formar Eu pretendo pegar, adiantar tipo uma semana, duas semanas de vídeos para o canal de games E o que eu vou fazer nesse canal aqui É fazer um diário de bordo de viagens que eu pretendo fazer Meu grande sonho é voltar à Nova Zelândia, passar um tempinho lá Eu que já estive lá por dois meses Gostei muito de lá Então eu quero voltar pra lá, eu pretendo adiantar vídeos para o canal de games E ficar um tempo na Nova Zelândia E quando eu estiver na Nova Zelândia eu vou upando Um vídeo ou, tipo, um vídeo por dia Ou um vídeo a cada dois dias pra esse canal aqui Mostrando pra vocês a Nova Zelândia Eu pretendo também viajar dentro do Canadá E fazer o mesmo Talvez viajar pros Estados Unidos Enfim Eu quero tornar esse canal aqui Um canal pra fazer o meu diário de bordo De algumas viagens E também pra trazer pra vocês Material aí Sobre o Canadá Mostrando a neve Mostrando um pouco mais do trânsito Dos costumes E por aí vai Sugestões são muito bem-vindas Digam aí nos comentários o que mais vocês querem ver E eu vou fazer alguns vídeos informais também Tratando de alguns assuntos que me derem Tipo, sei lá O que vier à cabeça O que vier à tona O que me der vontade de falar A respeito Eu vou falar De repente fazer um vídeo Contando aí sobre o meu estilo de vida O Monarque fez recentemente um vídeo muito legal No segundo canal dele Falando sobre dinheiro Talvez eu faça um vídeo semelhante Enfim Digam aí nos comentários as sugestões Espero que vocês tenham curtido aí O vídeo simples Mas é um vídeo que simboliza a minha vontade De mudar De investir mais forte Nesse meu segundo canal Aqui novamente Segundo canal No sentido cronológico Não em ordem De importância Porque eu prezo pelos meus dois canais Muito obrigado A todos que acompanharam o vídeo de hoje Muito obrigado Para cada um de vocês Pelo carinho Pela visualização Inscrição Se vocês curtiram o vídeo Deixem aí um gostei Deixem um favorito Para me ajudar muito Com a avaliação e divulgação do canal E pessoal É isso aí Valeu Falou E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri